Foste-me, se inscreve-me na sua Esquece-me, meu papai, esqueço-me Ouça-me, foste-me, foste-me Foste-me, jamais escutei-me Eu não sou quem me entendo E assim eu deixo-me Foste-me, quer sofrer Eu não sou quem me entendo Eu não sou quem me entendo E assim eu deixo-me E se algum dia Encontrares-se em carinho Eu não sou quem me entendo 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 Volta aos meus braços, aos meus afetos Verás, verão, mais forte Volta aos meus braços, aos meus afetos Verás, que nunca mais, nunca mais hoje